Esta conferência agora será gravada. O backup gerenciado é mais voltado para MSPs, são os Managed Service Providers, são pessoas que revendem as licenças e você pode colocar a marca da sua empresa, criar relatórios, notificações, plano de backup, etc, tudo através do nosso console ou o portal online. Bom, então vou aqui começar demonstrando como que a gente começa. Bom, primeiro vocês entram no nosso site, cloudbearlab.com, vocês já vão ver aqui logo no começo o free sign up, clicando lá vocês vão ser redirecionados para esta página, colocar todas as suas informações e logo depois vão ser redirecionados para o nosso console, que é isso daqui. E quando a gente abre o nosso console aqui pela primeira vez, a primeira coisa que você vê é o painel e você tem uma visão geral de tudo que está acontecendo no console, tem o tamanho do backup, quando as licenças vão expirar. E aqui também temos o what's new, que seria como se fosse o feed do Facebook. E aí vocês vêem todas as últimas atualizações do produto e as novidades, etc. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos adicionar uma conta de uma nuvem. Você vem aqui no storage, storage accounts e aqui é a seção de armazenamento e você pode configurar todos os destinos de backup e clicando em adicionar uma conta. Aqui vocês terão uma visão das principais nuvens que a gente tem parceria. Nós temos parceria com mais de 30, mas aqui a gente mostra as principais e se você quiser usar o seu storage local, você deve selecionar file system, por exemplo. Bom, falando das nuvens, voltando aqui novamente. Então, o WhatsApp e o Backblaze são as que têm o melhor custo-benefício. Então, elas oferecem menos funcionalidades do que o Amazon S3 ou o Azure, mas tem um preço mais em conta e possivelmente é uma melhor opção para a maioria das pessoas. Então, se você tiver uma dúvida em qual escolher, o gerente de contas será a pessoa ideal para te auxiliar nesse sentido, quando a gente ter o nosso primeiro contato. Bom, o próximo passo é criar a empresa. Então, a gente vai em usuários, companies ou empresas e selecionamos create company, criar empresa. E aí, essa empresa aqui vai representar o seu usuário final. E aí, depois de criá-la, você só vai em adicionar destino padrão. Vou mostrar aqui uma conta que já está criada. E aqui, depois que você criou a conta, você clica em adicionar destino padrão para atribuir o armazenamento específico para essa conta. Então, aí você escolhe aqui na conta qual a capacidade, etc. O próximo seria o rebranding. Então, o rebranding é possivelmente a seção que os MSPs mais gostam. Aqui, você pode colocar a marca da sua empresa e você vai vender o produto como se fosse seu. Não terá nenhum nome nosso, nenhum nome da Cloudberry lá. Então, a gente vai aqui em advanced rebranding. E aqui, você pode fazer todo tipo de personalização. Aqui tem um documento explicando, tudo certinho. Temos as sessões aqui, as tabs explicando com os screenshots, captura de tela de cada passo que você deve fazer. E aí, novamente, qualquer dúvida, o seu gerente de contas pode te auxiliar nisso. Então, agora a gente vai para o próximo passo. Novamente, a gente vai aqui em downloads. E aí, a gente seleciona um destino de armazenamento. E aí, você precisa usar suas credenciais. E cada pacote instalado, em cada nova máquina, você tem direito a 15 dias. Então, aqui você seleciona em get more. Seleciona o tipo de seu sistema operacional, né? Windows, Linux, Mac. E aí, você vai fazer o download do nosso software, que é esse daqui. Como vocês podem ver, o meu está em inglês. Mas aí, você pode vir aqui em tools, né? Aqui em ferramentas. E aqui tem diversas opções. E aqui temos o português do Brasil. E aí, no portal, ou no... Desculpa, no nosso software, você tem todo o controle também dos planos de backup. E aqui já mudou para português. E aqui tudo é bem fácil de visualizar aqui. É bem interativo. E vocês vão aqui no... Restaurar plano de backup. Aqui tem as configurações. Os planos que estão... Essa aqui é a minha conta, né? Eu só criei quando eu comecei aqui na empresa. Então, foi só para treinamento. Então, não tem nada aqui. Mas, vocês vão ver tudo aqui. E também podem ver pelo nosso portal online. Bom, vamos lá. Aí, vocês... Aqui vocês vão fazer o download da versão mais recente, né? Depois vão instalar. Tudo certinho. Seguindo o passo a passo. E aí, tem o... O manual do usuário. E a instalação do RMM. Vai ter tudo explicadinho lá. Quando você fizer o download do software. Bom, agora a gente vai... Configurar o plano de backup. Então, depois que você configurou a... A empresa... E os usuários. Aqui também. A gente vai criar um usuário. Então, a gente seleciona aqui... Create user. Criar usuário. E dali, basicamente... É uma camada de gerenciamento das suas empresas. Então, você não precisa criar... Um usuário para cada máquina. Você pode configurar várias máquinas. E um único usuário. Então, por exemplo. Aqui tem uma empresa. E essa empresa pode ter... Dez máquinas. Dez máquinas ou usuários... Associados a essa mesma empresa. E aqui você pode manusear tudo. Você vai em editar. Bom, aqui você tem o... O storage. Tem tudo aqui certinho. Você pode alterar aqui o e-mail. O nome. As notificações. Para onde que vai. E etc. Ok. Vamos para o próximo passo. Então, agora a gente vai... Configurar o plano de backup. A gente vai aqui em... RMM. Que é o Remote Management. E aqui... A gente vai no... Verenciamento remoto. E aqui você poderá configurar e implantar todos os planos de backup. Então... Aqui nós temos alguns exemplos. Essa conta aqui é nossa. É uma conta demo. Que a gente usa... Para fazer as demos. E aqui, por exemplo, tem o meu. Tem a minha conta aqui. Que eu não cheguei a utilizar. Que eu não cheguei a utilizar, na verdade. Mas... Você pode... Fazer tudo aqui, ó. Aqui você... Vai ver os planos de backup de cada usuário. Então, esse daqui não tem nenhum... Configurado. Vamos achar um aqui. Que tem... Que tem... Ah, então esse daqui tem um plano que... Começou hoje, inclusive. 6 de junho de 2019. Então, aqui você vai ver tudo. A restauração. Editar a conta. Licença. Enfim, está tudo aqui. O nome do usuário. Que você pode selecionar qual o tipo de licença. Enfim. É tudo bem simples. E bem friendly user, né? É bem interativo. Bom... Bom, aqui eu acho que é isso. Na parte de... De planos de backup. Aí a gente vai para... O próximo passo. Que é a restauração. Então, a gente vai aqui de novo. RMM. Ou... Você pode ir direto aqui, ó. Restore to Cloud. Restaurar para a nuvem. Então, aqui você pode fazer... A restauração dos planos de backup. Para cada usuário. E para cada computador e máquina, etc. Bom, aí nós passamos para... Bom, vou fazer... Vou agora demonstrar para vocês os relatórios. Então, antes da gente passar para o próximo item da nossa lista. Eu vou fazer uma rápida demonstração da sessão de relatórios. Onde você pode criar diferentes relatórios. Para uso de licença. E armazenamento. Tarefas de backup. Realizada para cada determinado período. Então, a gente vai aqui em reporting. Que é relatório. E aqui... Você pode... Eu esqueci como é que é em português. Schedule. Aqui você pode agendar. Os planos de backup de cada usuário. Então, você pode ver aqui. Temos aqui... Como disse, essa conta aqui é uma demo. Nossa. Então, é só como exemplo. Mas aqui você pode selecionar diariamente. Daily, weekly. Weekly é só de segunda a sexta, no caso. Ou, certos dias da semana. Então, você vem aqui, day of the week. E seleciona qual o dia que você prefere fazer a restauração de backup. Bom, e é isso. Enfim, essas são as principais funcionalidades. Tem muito mais, é claro. Mas, como eu disse. Como eu não sou da área técnica. Eu não entendo a fundo as questões mais complexas. Então, é o gerente de contas. Que é a pessoa responsável pela sua conta. Vai te providenciar uma demo. E te explicar com mais detalhe as funções. Tirar essas dúvidas técnicas e etc. E agora, a gente vem aqui para as licenças. Então, nós temos vários tipos de licenças. Você vem aqui no botão verde, buy. Clicou aqui. Então, aqui você vê todos os tipos de licenças que a gente tem. Mas, como é desktop server, né? Desktop servidor. Tem aqui ultimate, file backup, SQL, máquina virtual. Então, cada uma tem um preço. E o preço varia, né? De cada uma. E temos os descontos. Então, o preço normal de cada licença é 6 dólares. Por exemplo, a desktop server, que é a mais comum, é a mais vendida. De 1 a 4, tem o preço, que é 6 dólares, preço normal. Só que a gente tem uma política de mínimo 5 licenças. Então, você vê aqui que a partir de 5 licenças, temos 10% de desconto. E aí, o desconto vai aumentando. A partir de 10, 15, a partir de 20, 20, a partir de 50, 25 e assim por diante. Então, quanto mais você compra, maior é o desconto. E lembrando que nós temos a política de 5 licenças no mínimo. Então, você precisa adquirir pelo menos 5 licenças para poder começar a ser um cliente nosso do serviço de backup gerenciado. Bom, então, acho que está bem claro aqui. E o Advanced Rebranding, que é o que te dá direito a colocar o logo da sua empresa, e-mail e o nome, etc. Então, ele custa 200 dólares por ano. E isso independe do número de quantidades de licenças que você compra. Então, se você comprar 50, 500 mil licenças, vai ser somente esse preço que você vai pagar anualmente. Bom, aqui sobre as licenças, acho que está tudo bem entendido. Então, a gente não tem mais muito tempo. Então, tem outros vários recursos aqui, como restaurar a máquina em uma instância EC2. Então, essa é uma coisa mais técnica, que aí, se você tiver interesse nisso, o seu gerente de contas pode te auxiliar em como fazer. Temos o backup para os aplicativos do Google, o G Suite, e o Office 365. Então, temos aqui o documento para cada um deles, explicando direitinho. E aqui temos os preços da licença, tudo certinho, relatórios. E é isso. Então, se você estiver interessado em saber mais, você pode enviar o e-mail para a gente no sales, arroba cloudberrylab.com e também você pode clicar no nosso site, já está logo na página inicial aqui. Você pode ver aqui, free sign up. Você clica aqui, vai ser redirecionado para aquela, para essa tela aqui de dados. E é bem rápido, não leva nem um minuto para criar a conta, e ela é gratuita por 15 dias. Você vai poder usar todas as funcionalidades. E é isso. Se tiver qualquer dúvida, se gostou, pode compartilhar esse vídeo com seus amigos e seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. E a gente está à disposição para qualquer questão e feedback, comentários, enfim. E se vocês quiserem me contatar diretamente, pois eu sou o único falante de português no momento aqui na empresa, inclusive eu comecei há pouco tempo, mas vocês podem me contatar diretamente, meu nome é, novamente, não lembro se eu disse no início, meu nome é Wesley, é W-E-S-L-L-E-Y arroba cloudberrylab.com Então, se você tiver qualquer dúvida sobre o serviço de backup vivenciado, é só mandar um e-mail para mim e a gente vai conversando. E façamos bons negócios, sucesso para todos nós e tenham um bom dia. Tchau, tchau.